O que eu mais amo nos rios é que eles são sempre tão diferentes As águas a mudar e nós a vermos Mas porque não queremos ser assim? Não somos tão prudentes Segurança impede-nos de conhecermos Depois do rio o que é que vai? E depois do rio o que é que vai? Vou indagar Depois do rio o que é que vai? Poder olhar Garotas sem fim Quero sonhar Ver o que haverá além Depois do rio o que é que vai? Para mim Só para mim O sonho está no arvoredo ou escondido na cascata Vou ignorar o som que tanto chama Por um firme casamento e marido protetor Mas que não sonha e que não se inflama Depois do rio o que é que vai? Depois do rio o que é que vai? Vou indagar Depois do rio o que é que vai? Poder olhar para além do mar Quero sonhar Vou indagar Viver o que é que vai? Depois do rio o que é que vai? Depois do rio o que é que vai? Sigo o caminho mais calmo Certo como um tambor Vou casar com Cogoão E a quimera vai e vem Oh, quero ver, quero mais E sonho depois do rio Oh, que é que vai? Oh, que é que vai?